O pai da The Freddy's High School Capítulo 9 O Bônio Oculto O que é que esse cara está fazendo agora? O que é que esse cara está fazendo agora? O que é que esse cara está fazendo agora? O que é que esse cara está fazendo agora? O que é que esse cara está fazendo agora? O que é que esse cara está fazendo agora? O que é que esse cara está fazendo agora? O que é que esse cara está fazendo agora? O que é que esse cara está fazendo agora? O que é que esse cara está fazendo agora? O que é que esse cara está fazendo agora? O que é que esse cara está fazendo agora? O que é que esse cara está fazendo agora?